É agradável passear ao ar livre e rescar-se com um sorvete. Mas no frio gostamos de bebidas quentes e do aconchego de salas bem abrigadas. No frio muitos hábitos se modificam, menos o hábito de aplicar MUM diariamente. Também no inverno a gente transpira normalmente. MUM é hábito diário, também quando faz frio. MUM não estraga minha roupa. Eu vi papel e protege perfumando. Nas duas embalagens, um em um, você se sentirá bem?